Jornal da Cidade, oferecimento Amazém da Ração, qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a Semig, 3821 8382. Oi, o Jornal da Cidade dessa segunda-feira está no ar e hoje a gente fala da volta da doação de sangue aqui em Lavras. Agora as coletas vão acontecer com hora marcada. A gente ainda mostra como foi o movimento no centro da cidade na manhã desta segunda-feira e você vai saber como algumas escolas estão fazendo para os estudantes não ficarem sem aula durante a quarentena. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Cidade com imagens do centro aqui de Lavras na manhã desta segunda-feira. O decreto de fechamento do comércio emitido pela prefeitura continua valendo. Na semana passada, um pequeno grupo de empresários chegou a cogitar a abertura das lojas hoje, desrespeitando a medida de isolamento social. Nesse giro que a gente deu na parte da manhã, deu para ver que tem mais gente a pé na região central. Na porta dos bancos ainda tem filas e agora as casas lotéricas voltaram a funcionar. Os cartórios também foram reabertos nesta segunda-feira, tomando as medidas de proteção. Só que tem algumas lojas que tentaram abrir sem estar na lista de serviços essenciais. Alguns deixaram a porta pela metade, enquanto outros colocaram uma barreira para atender sem o cliente entrar na loja, o que também não pode. Teve de tudo, viu? Uma equipe da prefeitura está por conta da fiscalização o dia inteiro. A polícia militar também dá apoio nessa operação do comércio. Quem não respeita o decreto municipal pode ser multado e ainda responder na justiça pelo descumprimento da norma. E agora tem uma boa notícia. A Fundação Emominas vai retomar a coleta de sangue aqui em Lavras a partir desta terça-feira. A doação estava suspensa por decisão da própria fundação. Agora o trabalho vai ser feito com hora agendada e o Luiz Gustavo, que coordena o posto aqui de Lavras, conta pra gente como é que vai funcionar. Eu venho aqui informar que nós conseguimos a volta da doação de sangue em Lavras. Será realizada toda terça-feira a partir de amanhã e a gente vai ter que mudar algumas coisas. Inicialmente vamos trabalhar apenas com os doadores agendados e convocados para diminuir o fluxo de pessoas no nosso posto de coleta do Emominas. Então eu gostaria de pedir a ajuda da população e a compreensão de todos nessas mudanças. Vamos diminuir o número, quer dizer, menos pessoas vão poder doar, mas é para a nossa segurança e a segurança dos doadores. Mais informações é só ligar no 3694-4145. Tá bom? Obrigado, um abraço. Bom, o Luiz explicou que as doações continuam acontecendo toda terça-feira lá na UPA e que nesse momento a prioridade é para quem tem o sangue do tipo O negativo, mas todo mundo pode doar. Relembrando, o telefone para quem quiser agendar é o 3694-4145. E durante esse período da quarentena e do isolamento social, as escolas estão tendo que se adaptar para não comprometer o ano letivo dos alunos. Na rede municipal, a prefeitura aqui de Lavras antecipou as férias de julho e a medida está valendo desde o dia 23 na semana passada. Na rede estadual, segue tudo suspenso. Já nas escolas particulares, a maioria adotou um sistema de videoaulas. A UFLA também está fazendo isso. O pessoal lá do Unilavras, que é nosso parceiro aqui do Lavras.tv, mandou umas imagens para a gente para você entender como funcionam essas videoaulas. Tanto o professor quanto os alunos ficam em casa. Os professores preparam o conteúdo e depois dão as aulas de casa mesmo pelo computador. Lá no Unilavras, esse sistema foi adotado pelo colégio e pelos cursos superiores. O Johnson é professor do curso de odontologia. Aí nessas imagens, ele preparou uma aula sobre o uso de instrumentos dos dentistas usando um celular. Ele falou com a gente sobre essa experiência de dar aulas online. A ideia de fazermos, através do Blackboard Collaborate, que é uma ferramenta de ensino à distância, utilizada pelo Unilavras, utilizando uma aula com demonstração ao vivo, veio de outros cursos que nós fazemos em outros locais, em que há necessidade de transmissão de detalhes do que está sendo executado, detalhes muito pequenos, como na odontologia, para um grande número de pessoas, 20, 30 pessoas em um auditório, um laboratório. Trouxemos isso para esse tipo de aula para que quebrássemos um pouco aquela aula tradicional de só transmitir slides, só transmitir texto para os alunos. A grande vantagem que nós notamos é que, através disso, os alunos puderam acompanhar procedimentos práticos sendo demonstrados. E o principal, em caso de dúvida, o aluno acionava a dúvida dele via esta ferramenta, e nós podíamos voltar e, ou repetir a demonstração, ou mostrar algum detalhe específico da demonstração, para que ficasse mais fácil o entendimento do aluno. Com certeza, uma ferramenta que, apesar do distanciamento físico, nos coloca um pouco mais próximos através do ensino. Muito obrigado. Já essas outras imagens são dos professores do curso de Gastronomia. Aí dá para a gente ver que os alunos podem conversar com os professores e tirar dúvidas como numa sala de aula normal. A gente também tem uma fala da Chaeme, que faz o curso de Engenharia Civil, e ela conta como é essa experiência de trocar a sala de aula pelo computador. Continuir tendo aula e continuar rendendo conteúdo. Isso está sendo, assim, muito importante para mim, que decidi empenhar bastante esse ano, e mesmo com a pandemia a gente está conseguindo manter isso. Então, como a gente no Ilávras está podendo continuar, então estou muito satisfeita com isso. Bem legal, né? E está aí mais um uso importante da tecnologia a favor da educação e ajudando o pessoal a não perder o ano letivo, né? Gente, essa edição do Jornal da Cidade está terminando, e nós encerramos mostrando um ritual de fé que se repetiu aqui em Ilávras nesse fim de semana. O Padre Túlio, da Paróquia Santana, foi lá para o alto da Torre da Igreja Matriz. Dessa vez, ele levou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para abençoar a cidade. O Rogério Salgado é que fez essas imagens e mandou aqui para a gente. Nós voltamos amanhã. Até lá! A vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Do meu caminho Do meu caminho O que é isso?